E aí minha gente, sejam bem-vindos ao meu canal e gente, vou mostrar pra vocês hoje aqui no sítio a gente vai fazer farinha E hoje a gente começou a fazer a parte da rapagem, da mandioca pra preparar a farinha E eu vou mostrar pra vocês o processo completo, ó, antes de tudo, curte, comenta e não se esquece de se inscrever aqui no meu canal E bora pro vídeo Agora tá todo mundo por aqui na parte da rapagem da mandioca, ó A mandioca, a gente tirou duas cargas de mandioca, duas viagens A gente começa fazendo essa parte aqui, ó, rapa metade da mandioca E depois outra pessoa desmancha e a gente já vai colocando aqui nessa parte, ó Ela já tem a casca por completa Aí aqui a gente só vai moer ela amanhã Porque a gente rapa um dia pra fazer no outro Aí hoje vai ser só a raspagem da mandioca Farinha mesmo, a gente só vai fazer amanhã A gente vai começar pela parte da madrugada 5 horas, 5 horas, a gente já tá por aqui fazendo a farinha E assim a gente Tchau, 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 tchau I've been without you for all this time Good God I'm bent out of shape now You got a body like a model You got a body that you always find Open up a bottle And baby you can have whatever you want You taste so sweet You taste so sweet I can't help myself You like candy You like liquid honey You taste so sweet I can't help myself You like candy You like liquid honey We're moving bases I can't control I don't know how To be without you I don't feel whole Look what you've done to me now You got a body like a model You got a body that you always find Open up a bottle And baby you can have whatever you want You taste so sweet I can't help myself You like candy You like liquid honey 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 E acabou agora, finalizamos a farinhada Eu tô toda suja de farinha E a gente começou a fazer farinha Era 5 e meia da manhã E acabou agora, quase 2 horas da tarde É muito pegado E hoje foi só um saco de farinha Quando é mais de um saco, passa muito mais horas Tem dias que acabam Tarde da noite Mas enfim, foi esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo